Obrigado, professora Clara, pelo convite. Professor João Rafael, uma satisfação. Boa noite a todos. Quando a professora Clara fez esse convite para mim, de participar desse evento, extremamente importante, juntando uma série de intelectuais do campo da área criminal, eu achei bastante delicada o fato de ser o primeiro a falar, porque é um assunto bastante complexo. E desenvolver uma análise criminológica sobre o pacote ou a lei anticrime agora aprovada, enquanto ela ainda não entrou propriamente em funcionamento, é algo muito difícil. Quer dizer, a análise que a gente faz é uma análise meramente sobre a construção normativa que circunda esse pacote. Então, naquilo que a professora Clara falou, eu reafirmo aqui a ideia de que a gente precisa entender uma distinção entre aquilo que está na lei e aquilo que, de fato, acaba sendo implementado em sede de atuação do Poder Judiciário, atuação das instituições do controle social, da polícia, ao sistema prisional, para ver efetivamente até que ponto essas perspectivas se concretizam ou não. Eu vou dividir a minha fala em dois momentos distintos. Eu não sei se todo mundo já leu o pacote, é importante ler, é ruim de ler, não é uma lei sistematizada, porque ela propõe uma série de modificações pontuais em diversas leis, então, uma leitura bastante chata, a leitura de lei seca já é chata, essa é ainda mais chata. Mas eu vou fazer alguns apontamentos, uma classificação que eu proponho para a gente tentar identificar em que sentido cada uma das modificações propostas pela lei anticrime mais ou menos segue. Feita essa primeira parte, essas observações bastante rápidas, aí sim eu desenvolvo algumas ideias, não é nada fechado, evidentemente, mas algumas ideias de como a gente pode criminoso e tentar entender as proposições e aquilo que se define a partir desse pacote. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou tentar seguir, eu confesso que tem dificuldade, eu às vezes esqueço o papel. Mas, a gente pode identificar sim no pacote anticrime ou na lei aprovada, como aprovada, uma série de medidas que, a princípio, se mostram mais punitivistas. Por exemplo, na parte geral do Código Penal, aumento da pena máxima para 40 anos, talvez uma das mais discutidas aí, inclusive com um problema sério de violação a convenções que o Brasil é signatário que poderia ser questionado. Segundo, livramento condicional com regras mais difíceis, efeitos da condenação no que tange à perda de bens alargados, prescrição também com regras mais difíceis e ainda a discussão da legítima defesa, havia toda aquela proposta inicial do projeto da legítima defesa em caso de medo que permitiria ao agente policial agir de forma distinta, isso foi vetado. Então, a modificação que a gente teve ali em termos práticos não significa profundas mudanças. Na parte especial do Código Penal, o roubo modificou a configuração do roubo, agora com causa de aumento nova, e a concussão também modificou a pena dela. Depois, e aqui talvez me interesse mais, porque em termos de impacto no sistema prisional, essas medidas, me parece, sejam mais delicadas. Novas regras para o RDD, a questão do perfil genético, que a professora Clara vai tratar. Regras mais difíceis para a progressão do regime, vocês viram que a modificação por completo do dispositivo que estabelece é o cálculo para a progressão, e não existe mais a saída temporária para crimes hediondos com resultado morte. Depois, na lei dos crimes hediondos, novos crimes inseridos no rol de crimes hediondos. No estatuto, o desarmamento, aumento de penas para alguns crimes lá previstos. E ainda, não são propriamente medidas punitivas, mas a gente percebe que há uma modificação substancial nos recursos investigativos. Não falo que recurso em sentido de recorribilidade, mas nos instrumentos investigativos à disposição. Então, o uso de agente infiltrado tanto na lei de drogas quanto na lavagem e uma nova disciplina para a questão da captação ambiental. Então, essas medidas, elas lidam a partir da legislação, se afiguram como medidas de caráter punitivos. Aí nós temos algumas modificações que a gente pode dizer, bom, são estruturais, principalmente ao processo, tem muitas delas com caráter progressista, mais liberal, no sentido da proteção da liberdade. Seriam elas o juiz de garantias, que está a partir de uma decisão suspenso, mas é uma medida que se coloca bastante interessante. Inclusive, pela primeira vez, há uma clara manifestação do sistema brasileiro ser um sistema acusatório, coisa que não havia até então. Novas formas de arquivamento do inquérito policial, se alguém leu essa questão, é bastante interessante, porque resolve um problema que nós tínhamos de o juiz se colocar numa posição de acusador ao questionar o pedido de arquivamento do Ministério Público. A estrutura da cadeia de custódia de provas, que também vai ser objeto aqui, inclusive, de investigação, e novas regras no que diz respeito às cautelares. O João vai tratar desse tema, que tem uma série de, vamos colocar assim, qualifica melhor a possibilidade da fundamentação necessária às cautelares. A despeito do problema com júri, ali, é uma discussão bastante divergente sobre a possibilidade já da execução da pena a partir da primeira decisão em caso de júri. Então, essas medidas, a gente pode, de forma genérica, identificar com medidas um pouco mais progressistas, que estariam na contramão daquela primeira lista que eu fiz a vocês. E eu vou elencar algumas outras medidas aqui, que, na verdade, são as que talvez mais me interesse na reflexão que eu vou propor a vocês, ou que são um pouquinho mais diferentes do que a gente escuta com mais frequência, que são, não sei se vocês lerem no pacote, mas é uma medida, uma modificação no que diz respeito à ação penal no crime de estelionato. Agora, no estelionato, a regra, tem exceção, mas a regra, passa a ser a ação penal pública condicionada. Então, uma mudança que vai na contramão, entre aspas, dessa visão punitivista que orienta aquele primeiro bloco. depois, a lei anticrime estabelece regras mais claras no que diz respeito à colaboração premiada. Nós tínhamos um vácuo na legislação e toda uma construção nos últimos anos a partir de casos concretos, em especial do caso da Lava Jato. E aí, então, a lei anticrime tem que ter uma série de regulamentações no que diz respeito à colaboração premiada. E depois, uma novidade também bastante importante que são os acordos de não persecução criminal. E aí vocês devem ter visto, que tem uma regra geral estabelecida ali na legislação e depois se identifica a aplicação dos acordos de não persecução criminal na lei de enriquecimento de agentes públicos, lei 8.429, e no que diz respeito a procedimentos no STJ e no STF também com a previsão desses instrumentos. E, por fim, eu queria pontuar também uma mudança na lei que regulamento, entre aspas, diz que denúncia para instrumentalizar melhor esse instrumento, para permitir uma melhor funcionalidade desse instrumento. Então, essas medidas, a primeira vez, você não pode dizer que são nem punitivistas, de fato, não parecem ser, e também não estão vinculadas ali a garantias progadistas ou qualquer coisa do gênero. Então, como é que eu proponho ler essa questão, como é que eu proponho ler esse dispositivo estranho que é a lei anticrime, aprovado de uma forma também bastante complexa e que tem ideias tanto mais conservadoras, mais motivistas, quanto ideias mais progressistas, garantidoras da liberdade. Existem duas formas de se ler isso que eu acho que são interessantes e são, em grande medida, complementares entre si. Uma, que me parece não é difícil de chegar a ela, e a outra, que aí debana uma reflexão um pouquinho mais extensa, que é que eu vou me alargar mais. A primeira delas é a percepção, e isso é importante de ficar bastante claro, de que a lei penal, ela, na verdade, é fruto de um jogo de poder, de um conjunto de conflitos, de visões atreladas ao poder político, a uma série de interesses e assim por diante. Então, quando a gente olha o projeto inicial, como foi proposto, e toda a tramitação e desfiguração, para bem ou para mal, do projeto, a gente percebe que o que sai lá na ponta é muito diferente do que entrou, justamente fruto desse duelo democrático que vão colocar assim, duelo no sentido positivo, de dialeticidade. Após a graduação constitucional da BD Const, de conflitos que se tem de uma forma positiva enquanto proposições, alteração e, a princípio, melhorias daquilo que foi originalmente proposto. Essa lei toda me parece fácil de perceber. Isso não é algo do pacote integral. Isso toda e qualquer legislação passa por esse mesmo trâmite, tudo bem que talvez em momentos como esses que os posicionamentos políticos estão mais polarizados ou mais claramente e publicamente polarizados, talvez isso fique ainda mais claro. Mas isso inerente a toda e qualquer proposta legislativa que passa por uma aprovação de caráter deliberativo. Segundo a leitura, a leitura que me parece mais interessante é a partir da perspectiva criminológica. Veja, quando eu explico criminologia para os meus alunos, eu digo, não dá para você entender determinadas teorias ou compreender determinadas normas jurídico-penais, se você não entender antes o contexto sócio-histórico, político, econômico, ideológico, está por trás daquele momento. Sou pena de você, de fato, não conseguir sacar a lógica que dá origem àquela determinada medida. Então, a questão é, em termos de análise criminológica, qual é o contexto que nós estamos vivenciando hoje, início do século XXI, mundo afora? Olhar esse momento é bastante contraditório, porque a gente percebe que nós vivemos um paradoxo muito interessante quando se fala sobre compreensão da dimensão criminológica, política, econômica, social, etc. Disponho para vocês. Durante praticamente todo o contexto do século XX, vou colocar ali, do início do século XX até a década de 60, 70, o que se vivenciou, em especial reforçado por Primeira e Segunda Guerra Mundial, etc., foi uma ideia de que nós temos uma sociedade que se pretende inclusiva. Significa dizer, cabe ao Estado promover a inclusão dos cidadãos nas suas relações sociais. O que o Estado faz isso? É a ideia do welfare state, do Estado assistencialista. Então, cabe ao Estado prover saúde, cabe ao Estado prover educação, cabe ao Estado dar condições de pleno emprego, cabe ao Estado se preocupar com a melhor idade e aí garantir um sistema previdenciário, cabe ao Estado diversas medidas para que aqueles que integram essa sociedade tenham condições mínimas de vida adequada. Esse é o Estado do bem-estar social. E nessa perspectiva, se vocês forem parar para pensar, é interessante perceber que o sistema prisional, a despeito de todas as críticas que sempre existiram ao meio, que é violenta, etc., o sistema prisional também, pelo menos discursivamente, sempre teve essa pretensão. ou seja, qual é a função da pena de acordo com a nossa legislação? Ressocializar o indivíduo apenado. O mesmo vale para a medida de segurança, medida sociocativa, etc. Então, se nenhuma daquelas outras esferas estatais, educação, saúde, conseguiu trazer esse indivíduo para dentro da sociedade e ele, entre aspas, relinquiu, eu tenho um último mecanismo que vai justamente tentar agir dessa medida, ou seja, tentar fazer com que esse indivíduo, seja agora, após a aplicação da pena, possa voltar a essa sociedade. Então, esse é um modelo de Estado como um todo que nós temos ao longo desses três quartos iniciais do século XX, que vai refletir também a ideia, ainda que na prática isso muitas vezes seja diferente, em especial num país como o nosso, mas na ideia de que a função é de reinserção, ressocialização desses indivíduos. Eles não deixam de ser cidadãos pelo fato de terem delinquido. O problema é que, mais ou menos ali na década de 70, vamos arredondar aqui, talvez, mas isso demore um pouquinho mais para chegar, a gente tem uma crise desse modelo estatal, a crise do welfare state, a crise do Estado social. Na década de 70, então, uma crise econômica, a crise do petróleo, inclusive, hoje, um dia que marca essa questão de uma forma bastante interessante, com queda de 30% do preço do petróleo e do petróleo. E, novos ventos político-ideológicos, em especial na Europa e nos Estados Unidos, vão questionar essa ideia do Estado como essa instituição que deve garantir a todos qualidade mínima de vida. É justamente o discurso de que o Estado é incompetente, o Estado é ineficaz, o Estado é uma estrutura muito cara, muito precária, corrupta e, portanto, não é mais o Estado quem deve lidar com esse tipo de situação. Então, volto de tudo que já era corrente lá no século XIX, Estado mínimo, lá no liberalismo do século XIX, agora é um tal do neoliberalismo no final do século XX. E essa perspectiva neoliberal é interessante, porque ela vai promover modificações substanciais também na forma de se conceber o funcionamento do sistema criminal como um todo. ou seja, se o discurso agora é austeridade, se o discurso agora é Estado mínimo, se o discurso agora é cortar custos, não tem dinheiro para nada, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para saúde, não vai ter dinheiro para nenhum tipo de intervenção social, vai ter dinheiro para presos, para prisão, para ressocialização. Então, essa transformação, essa mudança na perspectiva daquilo que se espera do Estado, ela vai refletir diretamente no sistema criminal. Ah, Flávio, então quer dizer que os discursos conservadores, neoliberais, é que destruíram toda a dinâmica de ressocialização que se construiu ao longo do Estado do bem-estar social? Sim e não. Não sei se vocês já ouviram falar de um autor chamado David Garland, ele vai dizer, olha, na verdade, o que nós tivemos nesse período do década de 70 foi uma catarse crítico-conservadora. Como assim, catarse crítico-conservadora? Quem é que criticava o sistema penal durante os anos 60 e 70? Você tem os discursos, eu pessoalmente não gosto de esquerda e direita, mas vamos colocar, extremamente progressistas, tipo, abolicionismo penal, luta antimanicomial, Goffman, dizendo, olha, prisão só piora as pessoas, isso não funciona. Então, a esquerda, o discurso mais precisa, a prisão não funciona. E aí você tem a direita, ou o discurso mais conservador, dizendo, a prisão não funciona. E é caro. Então, a junção desses dois discursos que são entre-se antagônicos vai fortalecer ainda mais essas modificações dos anos 80, 70, 80 e 90. A ideia é do nada funciona, nada que a gente faça, está certo, nada que a gente faça, funciona, vamos tentar outra coisa. E aí, então, a gente percebe que, nessa dinâmica, há um outro elemento que a gente precisa entender. Vejam, nós vivemos hoje um mundo com um crescimento demográfico brutalmente acelerado. Eu sempre conto em sala de aula, mas quando o Brasil foi treinado na Copa de 70, a musiquinha, um dos cânticos do grupo, era 90 milhões em ação, para frente o Brasil, vamos seleção. Algo do gênero. Mas, enfim, a referência aqui é 90 milhões, década de 70. Hoje, no Brasil, nós estamos em 210 milhões, salvo engano. Uma geração depois. A geração da década de 70 ainda está aí. Ou seja, em uma questão de uma geração, nós, mais do que eu, e a tendência é piorar. Junto com isso, curso, Estado mínimo. O Estado não tem dinheiro, o Estado não vai investir em saúde, em educação, em pleno emprego, cada um por si. Você é o gerente de si mesmo, você é o empreendedor de si mesmo, como diz lá o Foucault. Se vira. E aí é evidente que a dinâmica social para de ser uma ideia de inclusão e passa a ser de exclusão. Não tem espaço para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, não tem condições de bem-estar social para todo mundo. haverá necessariamente um divisor entre aqueles que terão condições melhores de vida e aqueles que estão fora do jogo. Porque não produzem, porque não consomem, serão excluídos de alguma maneira dessa sociedade. E aí, nesse contexto, a gente percebe no campo criminal um discurso que é contraditório. E é aqui que eu queria chegar e é a partir dessa perspectiva que eu proponho que a gente pense um pouco essa lei anticrime. de um lado, então, eu vou ter um esforço desses discursos de Estado não funciona, o Estado é mínimo, não me venda essa ilusão, o Estado é ineficaz, o Estado é corrupto, etc. E a gente percebe que esse tipo de perspectiva, por incrível que pareça, vai refletir na própria legislação criminal. Há um movimento de um deslocamento da responsabilidade sobre a prevenção e a investigação do crime que sai da esfera do Estado e vai para o particular. Eu, Estado, não tenho como garantir que vocês não serão vítimas de crime. Não tem. Eu, Estado, sou ineficaz, sou mínimo. Então, se você não quer ser vitimado, adivinha, se vira. Tem carro? Paga um seguro. Tem medo de ser assaltado em casa? Coloca cerca elétrica, cão de guarda. Aliás, se possível, mora em um condomínio fechado. Tem celular? Faz seguro do celular porque vale uma grana e tem muito furto do celular por aí. O Estado não vai poder fazer nada com relação a isso. Percebe que o Estado empurra para o campo do particular, do privado, a responsabilização, portanto, sobre a gerência, um gerencialismo do crime. Isso significa dizer que os processos de vitimização, esse é um conceito que você deve ter visto lá na criminologia. Vitimização primária, secundária, terciária, não vou poder voltar a esse assunto aqui. Os processos de vitimização e os próprios processos de criminalização, eles estão orientados por uma racionalidade mercadológica. É mercadoria. E se é mercado, alguns têm condições de comprar, outros não. Então, a gente vive numa sociedade que é extremamente violenta, que são 60 mil em média homicídios e aí todo mundo tem medo disso. Puxa, eu tenho medo de ser vítico do homicídio, de um latrocínio, etc. Mas aí quando você começa a analisar quem são os indivíduos que estão morrendo e quem são os indivíduos que estão matando, você percebe que, na verdade, eles fazem parte de uma porção específica da sociedade que é justamente aquela que está fora desse mercado. Percebe o raciocínio? Nessa perspectiva, você vê medidas como, por exemplo, a população dizendo eu quero ter arma. Já que o Estado não vai me proteger, eu quero ter posse de arma ou porte de arma para me defender quando eu realmente for vítima de crime. Então, esse todo esse deslocamento. Por quê? Porque quando eu olho o pacote de crime e eu vejo regras mais claras de colaboração premiada, acordo não perseguição criminal, para para pensar o que o Estado está dizendo. Eu, Estado, basta você pegar o próprio caso da Nova Jato. Eu, Estado, se tivesse que investigar isso aí, não teria condições de fazê-lo. Não teria condições de chegar a todas aquelas informações, porque a minha estrutura investigativa é muito precária. Portanto, agora eu incentivo vocês a administrarem a prevenção e a própria investigação desses crimes. Então, toda essa dinâmica de uma justiça colaborativa, de uma justiça negociada, que vem do modelo americano, importado, e aí a gente faz um enjambi para tentar funcionar aqui, parte dessa perspectiva. O Estado está transferindo para o campo privado a responsabilização sobre a investigação criminal, a prevenção delitiva e a investigação criminal. Quando você discute, por exemplo, o direito penal econômico, hoje o grande debate é a tal da cultura do compliance, que nada mais é do que você dizer, está aqui, particular, resolve a parada, porque eu não vou conseguir fazer isso. o diz que denúncia que eu comentei para vocês vem na mesma perspectiva. Eu vou reforçar justamente essa atuação do particular porque se reconhece a inoperância e a incapacidade do Estado em lidar com essa questão. Bom, se de um lado, então, a gente tem esse discurso de Estado mínimo, é paradoxal, porque de outro, a gente tem um discurso que vai reforçar a atuação punitiva do Estado. Então, todas aquelas medidas que eu falei para vocês, por primeiro ali, aumento de penas para 40 anos, penas mais pesadas no crime e roubo e etc., elas vão em uma outra perspectiva. Poxa, você estava me dizendo até agora há pouco que o Estado não funciona, que o Estado não tem estrutura, que o Estado tem que ser mínimo, que nós estamos trabalhando com austeridade, mas, ao mesmo tempo, você está me pedindo mais Estado, porque quando você está defendendo penas mais pesadas, o que você está falando é eu quero mais Estado. mas não é esse Estado que você acha que não funciona, que é caro, que não tem dinheiro, está aí cortando previdência, modificando regras trabalhistas, é esse Estado que nós vamos usar para lidar com a criminalidade. E aí me parece que a gente não pode ser ingênuo nessa questão. Identificar que, talvez, o que esteja por trás de tudo aquilo que a gente chama de um direito penal simbólico ou do populismo, na verdade, não é propriamente uma preocupação com o fenômeno crítico. E aí o que a gente percebe é que há uma apropriação do crime, ou melhor, do discurso sobre o crime, em razão de interesses que se dão de um caráter muito mais político ou politiqueiro, se vocês quiserem, no sentido de que isto vai, efetivamente, ter uma adesão das massas, vai ter, efetivamente, uma certa empatia por parte da população que está nesse contexto de ir agora. O crime está aí no cotidiano e agora o que nós vamos fazer. Então, todo esse discurso punitivista, para quem trabalha com criminologia, para quem trabalha com históricos, a gente sabe, qual é a diferença de eu ter uma pena máxima para 40 anos no que diz respeito a... Qual é a diferença de eu estabelecer um aumento de pena máxima de 8 para 12, se não me engano, agora, na alteração da concussão? Em termos práticos de prevenção criminal, de redução da criminalidade, eu garanto para vocês, nenhuma, absolutamente nenhuma, não haverá redução com base nesse tipo de medida. E, na verdade, eu tenho a impressão que mesmo quem propõe em alguma medida sabe que isso não vai produzir resultados concretos. Não na redução da criminalidade, mas sim me permite, a partir desse tipo de proposição, conquistar justamente uma certa simpatia do povo, nos dizer, olha, algo está sendo feito, algo está sendo feito agora sim. Quando era 30 anos, não, mas agora, que vai ser 40, agora sim nós vamos ver redução na criminalidade. Vejam, é esse tipo de discurso que muitos vão chamar de populismo penal, que é uma discussão um pouco mais complexa e não vem propriamente aqui ao caso, que vai reforçar uma sensação de que algo está sendo feito. Ou seja, eu tenho a impressão de que o poder político, o poder público, não está parado, está tomando medidas de fato que contribuam na redução da criminalidade. Hoje, a gente analisa empiricamente, quando a gente faz pesquisa sobre as consequências disso, a gente percebe que não é verdadeiro, não contribui. Mas, talvez, nós tenhamos um fenômeno, sim, que a gente precise parar para pensar e que seja aquilo que a gente chama, em termos de pesquisa empírica, de efeito perverso, que é o resultado contrário do pretendido. Quando a gente olha essas medidas, essas primeiras que eu elenquei para vocês, aumento da pena, progressão de regime mais dificultosa, não concessão de uma série de benesses em série, principalmente, de execução penal, isso não vai produzir uma redução da criminalidade, mas isso vai produzir, sem nenhuma dúvida, um aumento da população carcerária. É evidente. se vai ser mais difícil a progressão do regime, esse cara vai ficar mais tempo dentro. Se o máximo agora não é mais 30, o máximo é 40, vai demorar mais tempo para alguns saírem de lá. Uma população prisional que hoje é a terceira maior do mundo, com algo em torno de 800 mil pessoas presas, a estimativa que nós temos, e vejam, essa estimativa foi publicada pelo Ministério da Justiça à época ainda do governo Zimmer, dizendo que se o pacote anticrime for aprovado da forma como está proposto, mais ou menos na virada de 2024 para 2025, a população prisional estará na casa de um milhão e meio de presos. Ou seja, daqui a três, quatro anos, daqui a quatro anos, nós vamos dobrar a população prisional brasileira. Alguém aqui, sinceramente, acredita que dobrando a população em quatro anos, população prisional em quatro anos, nós vamos ter diminuído a criminalidade e reduzido os índices de violência no nosso país? qual é? Ainda que haja toda uma discussão profunda por trás desse tema que eu não vou entrar, mas qual seria a facção criminosa ou o grupo criminoso organizado tido no Brasil como o mais impactante, o mais perigoso, etc? PCC, facções prisionais como um todo. Uma coisa grande para vocês, se nós vamos dobrar a população prisional em quatro anos e nós não promovemos modificações substanciais na qualidade daquilo que é execução penal e na... O PCC dobra de tamanho nos próximos quatro anos. E a questão é isso vai contribuir para a redução da criminalidade? Então, vejam, a gente está sendo um pouco mais realista do que o rei, a gente precisa entender o que, de fato, está sendo proposto aqui. E me parece que o próprio nome, o próprio nome dado ao pacote ou à lei, ele, em alguma medida, já revela que a pretensão aqui ela é mais eleitoreira ou propagandística ou simbólica. Pacote ou lei anticrime. Quem é que é a favor do crime? Você percebe que eu coloco um que vem justamente com efeito simbólico. Pacote anticrime. E aí você dá a impressão de que qualquer um que critique esse pacote, na verdade, é um indivíduo que está defendendo o crime. Assim como as medidas contra as dez medidas, eram dez ou vinte, não é? As dez medidas contra a corrupção. Aí você criticava isso. Reunão de família é sensacional, porque aí você vê como o Datena influencia muita gente. Quer dizer, você é contra o pacote anticorrupção. As dez medidas contra a corrupção, então você é a favor da corrupção. E se você explicar que a discussão é um pouquinho mais complicada do que, às vezes, aparece nos grupos de WhatsApp de família. mas o ponto é, vejam, numa leitura da lei anticrime, a gente percebe esse paradoxo. Eu tenho medidas que vão dizer o Estado está fora, vamos investir na responsabilidade do próprio particular no que diz respeito à investigação criminal, vamos fortalecer esse canal, e de outro lado, você vai dizer, não, mas o Estado vai atuar assim, aqui, com penas mais pesadas, etc. Para quê? Em qual finalidade? É para ser efetivamente anticrime ou há um incórdice muito mais político, simbólico, por trás desse tipo de medida? E antes que você coloque uma crítica a esse ou aquele, é importante você entender que essa dinâmica do discurso sobre o crime ser utilizado como uma bandeira política que me garante acesso a cargos públicos, etc., isso não é uma questão de esquerda ou direita. Absolutamente, isso vem dos dois lados do espectro político. Por quê? Porque me é interessante dizer que eu vou tomar medidas mais pesadas contra o crime porque boa parte da população vai dizer, então, é nesse cara que eu voto, independentemente de quem seja. Então, percebam que essa apropriação política do crime, aquilo que na minha tese eu chamei do governo pelo crime, tem o governo do crime, o governo do crime, de você usar o crime como uma medida que te permite governar os comportamentos porque efetivamente você está entrando na onda, digamos assim, daquilo que a expectativa social produz sobre a atuação do político, isso vale para os dois lados. Legal? Então, são essas reflexões que eu queria compartilhar com vocês sobre esse pacote. De novo, é uma leitura sobre a lei, ou seja, sobre aquilo que se propôs na lei e sobre as contraditoriedades, sobre as ambivalências que a gente percebe na própria lei. Há de se esperar seis meses, um ano, dois anos, para a gente ver o que disso que está no papel vai de fato ser implementado e como vai ser implementado. E aí a gente talvez consiga elucidar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor a racionalidade e as práticas punitivas ou garantistas que eventualmente podem ser implementado. Minha parte é isso. Muito obrigado. 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 Bom, agradeço ao professor Flávio pelas suas reflexões e exatamente passar a palavra para o nosso segundo palestrante da noite. A ideia é que cada um fale no máximo 40 minutos para ser uma coisa rápida e daí a gente poder estabelecer um debate. Professor João Rafael de Oliveira, ele é mestre pela Universidade Federal do Paraná, ele é doutorando no Instituto de Direito Público em Brasília, ele é professor da UniBrasil, ele também é coordenador do curso de Direito Penal e Processual Penal da BD Conch, e aqui eu já aproveito para agradecer essa parceria que nós estamos fazendo com a BD Conch nesse seminário. muito obrigada, eu também sou professora da BD Conch, professor Flávio também, mas o João aqui é essa figura que representa a BD Conch. E o professor João Rafael, ele também foi me orientando, o tema da dissertação dele é sobre as medidas a ser curatórias, então, ninguém melhor do que ele para falar sobre as mudanças que elas sofreram. Então, passo a palavra ao João. Obrigado, professora Clara, eu quero em nome da BD Conch essa parceria e para discutir em sério as alterações promovidas pela lei 13.964 de 2019, que, como a professora já adiantou, é bem complexa, é uma modificação em vários diplomas normativos no âmbito do sistema criminal e que a gente tem que, de fato, acompanhar de perto para ver como vai ser a aplicação no dia a dia forense. Quero dizer para o professor Flávio, também foi meu professor, que é uma satisfação poder compartilhar a mesa contigo e cumprimentar a todas e todos os acadêmicos, em especial as mulheres, por conta do dia de ontem, do Dia Internacional da Mulher, muito bem representada pela nossa professora Clara Romã Borges, que sempre com muita resiliência, muita força, leva a voz feminina para o âmbito tão machista como o nosso, que é do direito penal. Então, sem dúvida, professora, você leva essa bandeira com muita felicidade, com muita força, e isso é uma alegria para todos nós. A análise que eu me propus a fazer das medidas assecuratórias, que eu estava explicando para o professor um pouquinho antes de a gente iniciar, é uma análise mais dogmática mesmo, e como a alteração não foi tão substancial, eu pensei em virtude justamente de ir na graduação vocês não terem um contato com essa matéria, normalmente não consta no cronograma, a professora Clara fala, mas normalmente não se fala das medidas cautelares reais, fica só lá nas medidas cautelares pessoais, prisão, liberdade provisória, etc. Então, a minha ideia é traçar um panorama geral do que se tratam essas medidas assecuratórias, verificar com vocês quais os tratamentos normativos que nós temos no Código de Processo Penal e na legislação esparsa, aí passar pela alteração promovida pelo chamado pacote anticrime e aí fazer umas críticas sobre esse regime jurídico mal colocado pela nossa legislação em torno das chamadas medidas assecuratórias. Então, o nosso caminho será esse. No que diz respeito ao primeiro ponto da minha fala, o que são as medidas assecuratórias, elas nada mais são do que medidas cautelares de natureza patrimonial, ou seja, objetivam assegurar o futuro pagamento de reparação patrimonial decorrente dos danos causados pelo lixo penal, bem como pagamento de prestação pecuniária, multas e custas processuais. As medidas cautelares, como vocês bem sabem, elas podem ser decretadas tanto na fase da investigação quanto na fase processual e tem por escopo assegurar a eficácia do provimento final do processo penal. São instrumentos que garantem a eficácia do processo ou do provimento final desejado pelo processo penal. Essas medidas cautelares reais não ganhavam muita discussão ou não tiveram muito debate até a década de 90, início de 2000, porque, embora previsto no Código de Processo Penal desde 1941, não era uma tônica dos processos criminais a perspectiva patrimonial. Isso ganha força com o chamado direito penal econômico. Tem até, de um ponto histórico, uma certa referência com a previsão da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, a decisão da Lei dos Crimes Contra o Sistema Nacional, que passa a chamar a atenção esse aspecto patrimonial enquanto efeito secundário de uma responsabilidade penal. Então, as medidas assecuratórias são medidas cautelares patrimoniais cujo objetivo é assegurar, na fase da investigação ou na fase do processo, eventual e futura sanção pecuniária do ilícito penal. A nossa legislação como um todo tem algumas previsões acerca da medida cautelar patrimonial. O Código de Processo Penal, que é de outubro de 1941, ele traz três espécies ou modalidades de medidas assecuratórias que estão previstas lá no artigo 125 a 144 do Código de Processo Penal. basicamente são sequestro de bens, hipoteca legal e arresto prévio. De forma breve, o sequestro de bens é destinado aos produtos ou proventos oriundos da infração penal. Vale dizer, tem uma estreita ligação com a prática do crime que está sendo investigado ou processado. logo, só para vocês terem uma ideia, não vai poder caber sequestro de bens com aqueles bens do investigado ou do acusado que foram adquiridos anteriormente à prática da investigação. A prática da infração penal objeto da investigação. Importante, a conexão, o nexo causal com os produtos ou proventos oriundos da infração penal. A hipoteca do resto, por outro lado, não precisam, não demandam essa conexão estreita com a prática do crime que está sendo investigado. E tem uma função muito mais ligada à reparação do dano. Pode caber em crimes que, no primeiro momento, não se 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 caso, aí vocês vão encontrar em vários manuais, como é o caso do crime de homicídio, doloso ou culposo. No primeiro momento, você não imagina o patrimonial, mas os familiares do crime de homicídio podem seguir pela via penal também uma reparação do dano. Vire caso do Flamengo, das crianças que foram sofreram aquela tragédia e podem se perseguir um crime culposo, esse caso da barreira da São Marco. Enfim, outros variados casos que, no primeiro momento, não se analisa a repercussão patrimonial, mas podem sim ter como necessidade de reparação do dano. e essas duas medidas, portanto, vão caber contra todo o patrimônio do investigado do acusado. Não necessariamente precisa ter uma comprovação de que aquele patrimônio decorreu da infração penal. O Código de Processo Penal, então, mal ou bem, sistematiza medidas cautelares reais distintas podem serem aplicadas para vários tipos de casos. Mas, para além do Código de Processo Penal, nós temos a previsão de cautelares reais em outros textos normativos. Um deles, que é frequentemente utilizado contra a administração pública, é o sequestro previsto no decreto lei 1240 de 41. Mais especificamente de maio de 41. Decreto lei que prevê o sequestro relacionado a crimes contra a fazenda pública. É uma lei curtinha, esse decreto lei, e lá prevê o sequestro de forma absolutamente genérica e ampla. É como se nós tivéssemos uma medida de indisponibilidade generalizada dos bens do investigado ou acusado da prática de crime contra a administração pública. E, paz meus senhores, o sequestro, embora ganhe esse nome previsto nesse decreto lei, ele tem um conteúdo que contempla todas as outras medidas cautelares do Código de Processo Penal. E aí tem uma grande confusão, porque há quem sustenta, para vocês compreenderem, a dificuldade de assimilar na prática qual é a cautelar que está sendo aplicada, há quem sustente que nós teríamos uma antinomia entre a previsão do Código de Processo Penal, que é de outubro de 1941, com o decreto lei de 3.240, que é de maio do mesmo ano, de 1941. E há quem sustente, por óbvio, que por conta disso teria sido revogado, ainda que tacitamente, esse decreto lei. E, portanto, as medidas cautelares reais, ainda que nos crimes contra a administração pública, deveriam ser solicitadas a partir da dogmática do Código de Processo Penal. O STJ, já em decisões reiteradas, embora não tenha uma em recurso repetitivo e nem pelo órgão especial, em vários julgados, entendeu contrariamente essa tese de revogação tácita e, portanto, entende legítima, em vigor, o sequestro previsto nesse decreto lei 3.240 de 1941. De modo que de crime contra a administração pública, não raramente o que o promotor de justiça ou procurador da República solicita é o sequestro previsto nesse decreto lei. Sequestro que vai contemplar todos os bens, todos os bens sequestro que contemplam, portanto, todos os bens do acusado. Aqueles que foram frutos ou são frutos da proveniência ilícita, como os que não têm nenhuma comprovação da proveniência ilícita. Faz uma grande confusão no momento de aplicação. E nós temos também a previsão na lei de lavagem de capitais, lei 9.613 de 98, que sofreu uma reforma em 2012. E na lei de lavagem de capitais, lá no artigo 4º e 5º, há a previsão de medidas assecuratórias. É a primeira vez que se utiliza essa expressão no dispositivo normativo. E não fala em sequestro, arresto, hipoteca legal. Fala em medidas assecuratórias, dando a entender que se aplica a partir da lei de lavagem de capitais todas aquelas medidas cautelares delimitadas no Código de Processo Penal. Sequestro, arresto, hipoteca legal. E sugere no finalzinho do artigo 4º a necessidade de demonstração de que os bens que se querem aprender com base em tal dispositivo refere-se aos bens que são produtos ou oriundos da prática do crime antecedente ao da lavagem de dinheiro. O fato é que não há um regime jurídico coerente, único, sobre as medidas cautelares reais no âmbito do processo penal brasileiro. E nós ficamos à deriva acerca de qual dispositivo vai ser aplicado no caso concreto. Portanto, o legislador, quando pensou nesse pacote anticrime em regulamentar, em alterar alguma coisa dessa sistemática das medidas securatórias, acabou, penso eu, acabou perdendo oportunidade de dar uma sistematização única para isso. Por quê? E depois eu vou falar isso para vocês na parte da conclusão, para vocês uma curiosidade, não há nenhum dispositivo, por exemplo, que regulamente a aplicação de medidas assecuratórias contra pessoas jurídicas. Então, rapidamente, quem faz estágio no Ministério Público ou em escritório de advocacia, esteja ou não ligado a crime de lavagem de capitais, há uma comum aplicação de medidas cautelares contra pessoas jurídicas. Aí alguém pode pensar assim, professor, mas pessoa jurídica não comete crime enquanto regra, com exceção dos crimes ambientais. Pois é. Isso já foi levado no âmbito do STJ, dizendo, olha, pessoa jurídica não pode sofrer medida cautelar real, bloquear todos os bens ativos, financeiros, deixar a empresa sem poder trabalhar, pagar seus funcionários, se ela não tem participação no crime e não é um crime ambiental. A STJ acaba ignorando isso. Afinal das contas, nós temos uma grande crise de legalidade no direito penal e no direito processual penal brasileiro. A lei não tem, de fato, assegurado nada ao cidadão. No âmbito da aplicação, pelo menos prática, a gente fica só com esse mito da legalidade, de previsibilidade e segurança jurídica. O grande problema é o das pessoas jurídicas. Então, nós passamos por esse ponto das medidas asseguratórias, a conceituação para que serve, das previsões normativas no nosso país e agora eu vou avançar para as alterações promovidas pelo pacote anticrime. O pacote anticrime fez inserir no Código de Processo Penal o artigo 133-A e nele regulamentou apenas e tão somente a possibilidade dos órgãos de segurança pública utilizarem os bens alvos de constrição cautelar. Algo que nós já tínhamos na lei de drogas em 11.343 de 2006 e que já se aplicava olha outra crise da legalidade que já se aplicava para todos os crimes por força do STJ. então crime de tráfico de drogas investigação sequestro de bens de produtos ou proventos do crime carros embarcações aeronaves podiam ser utilizados pelos órgãos de segurança pública polícia civil polícia federal até mesmo polícia militar dependia da solicitação por autorização do artigo 61 se não me engano da lei 1343-2006 crimes que não tinham nenhuma relação com o tráfico de entorpecentes as autoridades policiais faziam e os juízes autorizavam qual lei permitia nenhuma agora o código de processo penal com o artigo 133-A permite para todos os crimes e acabou a discussão da legalidade então pode a autoridade policial solicitar isso vai depender de autorização do juiz mas há portanto uma previsão legal que ampara a utilização de carros embarcações aeronaves pelos órgãos de segurança pública tem um ponto positivo interessante da lei que respeitando respeitando o pacto federativo dá prioridade para o órgão de segurança pública que está atuando na investigação então se é crime de atribuição da polícia civil estadual de investigar e de competência da justiça comum estadual há uma preferência para a utilização da polícia civil do estado se é crime de atribuição da polícia federal e de competência da justiça federal há uma prioridade para que a polícia federal utilize os veículos aeronaves apreendidas ou constritas por conta de medida cautelar real e o interessante para a gente que atua na prática da advocacia criminal é perceber que se alguns institutos que nós podemos olhar com um viés progressista ou enxergar com um viés progressista se esses institutos foram suspensos os que não tem essa matriz progressista já estão sendo aplicados desde o dia 24 de janeiro entrou em vigor no dia 23 a gente tem um processo lá no escritório crime licitatório no dia seguinte a vigência da lei delegado de polícia federal fez o pedido para utilizar os carros alguns carros que foram compritos e que nem eram alvos de mandado judicial mas já estavam sendo solicitados para utilizar então já está tendo plena eficácia nesse processo em particular tem pedido da autoridade da polícia federal e pedido da autoridade da polícia civil que acompanhou também uma parte da investigação então estão disputando lá vão utilizar os carros apreendidos não foi portanto uma alteração substancial do ponto de vista da análise do instituto da medida cautelar real muito explora o legislador perdeu a oportunidade de avançar e dar um regime jurídico único coerente cerca de sistemas mas analisando um contexto como todo parece-me é uma percepção minha que vai depender de análise contínua ao longo do tempo que essa previsão ela vai ao encontro de uma toada que acompanhou o pacote anticrime na intenção do Ministério da Justiça no sentido de haver uma maior eficiência eficientismo eficácia do ponto de vista também patrimonial na sua persecução penal e a partir do momento em que você tem por que eu penso isso porque a partir do momento em que você prevê na legislação a possibilidade de utilizar os bens primeiro recair sobre os bens do acusado de uma forma geral porque você tem essa confusão legislativa em que aquela dogmática dura do código de processo penal não é bem aplicada então você não faz mais a necessidade a individualização e demonstração se o bem é ou não produto do crime você pede todas as medidas com amparo no decreto 3.240 ou sem qualquer análise técnica do próprio código de processo penal e os juízes também não fazem essa distinção então aplica-se de forma generalizada com bens anteriores ou posteriores a parte do crime são sequestrados arrestados enfim indisponibilizados e já permite as agências do sistema de justiça criminal a utilização desses bens isso a minha percepção vai influenciar a tomada de decisão do investigado a partir ou não para um acordo de não persecução penal cujo primeiro item é reparação de dano assim como vai influenciar na tomada de decisão do investigado partir ou não para uma colaboração premiada que sempre tem como primeiro ponto de debate a reparação do dano a fazenda pública ou ao órgão ou a instituição que sofreu o ilícito penal então numa análise holística parece-me que há mais um instrumento que pode servir de pressão psicológica para aquele investigado até porque como não há por conta da jurisprudência um prazo delimitado de vigência dessa constrição cautelar então nós a jurisprudência dá os montes sobre isso mas nós temos um caso que é mais de dois anos os bens estão constritos não tem denúncia e o STJ disse que não tem problema então o sujeito está com os bens constritos há mais de dois anos não foi alvo ainda de demanda formal por parte da acusação e não tem problema nenhum daqui a pouco a pessoa se coloca numa necessidade de colaborar entre aspas a justiça criminal falando muitas vezes até o que não sabe para poder liberar o seu patrimônio ou liberar uma parte do seu patrimônio e poder tocar a vida então como há uma ruptura muito forte do ponto de vista e a percepção clara do advogado criminal em relação ao devido processo legal letra morta artigo 5º inciso 54 porque eu posso recair sobre todos os bens do acusado de forma generalizada e agora posso utilizá-lo durante a investigação e não tenho prazo para isso há sim no meu ponto de vista uma pressão ou mais um mecanismo de pressão psicológica para para a a a implementação da justiça penal negociada o acordo de não persecução penal avançou consideravelmente nessa perspectiva porque se nós tínhamos o sursis processual que já é um instituto de natureza ou de matriz negocial com critério quantitativo de pena mínima até um ano agora nós temos de pena mínima até quatro anos isso é muita coisa isso é muita coisa vai pegar fraudes a licitação pega todos é é justiça federal quase tudo crimes contra ordem tributária crimes com sistema financeiro evasão de divisas quase tudo então é me parece que vem nesse sentido de é forçar essa lógica da justiça penal negocial eficientista e tudo aquilo que a gente pode fazer é um paralelo com o que o Flávio falou na perspectiva neoliberal condução de um processo penal numa matriz neoliberal uma outra questão interessante isso mais do ponto de vista também de uma sacada prática que pode ser utilizada penso eu aqui também nas medidas cautelares reais é e aqui é uma dica para estagiário de escritório de advocacia criminal é a aplicação do 315 de crime para o segundo ou terceiro também no âmbito das cautelares reais o artigo 315 com o texto inserido pelo pacote anti-crime ele regulamenta a prisão preventiva e a necessidade de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva e um dos seus parágrafos menciona que isso cabe para todas as medidas cautelares embora esteja no capítulo das medidas cautelares pessoais não vejo eu nenhum problema de solicitar a incidência requerer a incidência também no âmbito das cautelares reais e aí a gente consegue um pouco tentar travar o subjetivismo do juiz ou judicial no momento de aplicação das medidas cautelares reais porque traça critérios objetivos para aplicar cautelares tem que ser contemporâneo ao fato tem que ser fundamentado e tem que ser revisitado a cada 90 dias enfim você traz uma maior segurança para o jurisdicionado então é é algo que a gente e só a jurisprudência vai nos dizer se vai ser aplicado ou não ao longo do tempo mas sem dúvida os advogados criminais que estão mais antenados com isso vão solicitar isso no dia a dia para encerrar ainda nesse ponto de vista de análise crítica o que pode não ser feito com essa alteração ou com a oportunidade de melhor sistematização do regime jurídico das medidas cautelares o legislador também perdeu a chance de regulamentar ou revogar expressamente o que nós temos previsto no artigo 131 inciso 3 terceiro e o artigo 141 do código de processo penal que prevém a possibilidade de revogação ou de levantamento das construções cautelares com a absolvição transitada em julgado é uma crítica da doutrina não há nem um debate sobre isso porque numa leitura constitucional do código de processo penal a presunção de inocência uma vez absolvida impõe a revogação de qualquer medida cautelar que esteja vigente até porque o recurso da acusação contra a sentença absolutória não possui efeito suspensivo então de rigor sobrevindo uma sentença absolutória tem que levantar as medidas cautelares reais e o código de processo penal de 41 que não portanto antes de termos a previsão expressa da presunção de inocência invertia essa lógica tem que transitar em julgado para daí levantar esses bloqueios consistentes nas medidas cautelares reais ou oriundas nas medidas cautelares reais perdeu a oportunidade de deixar isso mais expresso porque o 386 do código de processo penal lá no seu parágrafo único quando regulamenta a sentença absolutória diz sobrevindo sentença absolutória deve levantar-se todas as medidas cautelares que pendem sobre esse processo e nós temos uma antiga místico tanto no código de processo penal acerca do levantamento ou não das medidas cautelares decorrente da sentença absolutória podia ter sido solucionado esse problema também pelo legislador como ao que indicam as matérias jornalísticas sobre esse debate sobre o pacote anticrime foi feito um grande acordo no congresso nacional e portanto algumas coisas passaram do jeito que vieram outras nem tanto talvez não quiseram mexer nesse ponto perder a oportunidade de melhor sistematizar como por exemplo como avançaram na prisão preventiva uma crítica a Lava Jato o uso da prisão preventiva para fim de colaboração premiada avançaram e trouxeram a previsão daquilo que o próprio STJ e STF vinham falando sobre prisão preventiva como se relacionada à contemporaneidade dos fatos entre outros critérios o recado portanto que eu queria passar para vocês sobre as medidas assecuratórias era esse bem interessante a gente analisar do ponto de vista mais macro essa suspensão feita pelo Supremo Tribunal Federal no ponto de vista democrático e do Estado de direito essa suspensão por uma caneta de um ministro acerca de dispositivo discutido pelo Congresso e aprovado pelo Congresso de forma bastante significativa coloca também em certo incômodo as relações das nossas instituições e esse incômodo essa ruptura das relações das instituições acaba fazendo com que a gente fique um pouco perdido porque a gente não sabe o que pode vir no dia seguinte é isso obrigado pela oportunidade obrigado professora faça a palavra obrigada João pelas suas observações esse tema é importante e ele é muito maltratado no processo penal se vocês abrirem nossos manuais vocês vão ver tem três páginas sobre medidas asseguratórias se vocês forem procurar livros dificilmente vão encontrar muitos livros então é um tema importante como o professor João falou normalmente relegado nos programas das universidades o tema que me coube ou pelo menos o tema que eu escolhi já que organizei o evento foi o tema relativo aos bancos de perfis genéticos para fins criminais esse é um tema que eu venho estudando há algum tempo eu venho estudando esse tema já desde 2014 e daí em 2015 eu acabei desenvolvendo um projeto com a minha orientanda a Deise ela hoje continua o projeto na dissertação de mestrado então é algo que a gente vem discutindo já há algum tempo e é também um tema que vocês também não vão encontrar muita coisa até porque a maioria dos textos está em inglês e o pessoal tem dificuldade principalmente o pessoal do processo penal agora que eles estão abrindo a cabeça para o processo americano e estão estudando os textos em inglês porque senão era só italiano bom eu vou dar um panorama geral de como o banco de perfis genéticos ele foi introduzido no nosso sistema de justiça criminal vou falar das modificações trazidas pelo pacote anticrime vou também tratar de algumas violações constitucionais que vem sendo aventadas pela utilização desse tipo de prova e depois a gente vai tratar um pouco da eficácia da utilização dos bancos de perfis genéticos e quando eu falo desse tema eu vejo que o olho brilha todo mundo lembra CSI aquelas séries norte-americanas o canal da investigação Discovery e todo mundo já fica pensando naqueles casos eu também assisto tudo isso só que a gente não percebe o que está por trás e também os problemas os erros as falhas desse sistema então vou trabalhar um pouco com isso e ao final vou trazer algumas questões que no Brasil a gente sequer está pensando até hoje conversando com a Deise sobre a necessidade de a gente adentrar nesses temas bom a utilização de bancos de perfis genéticos para fins de persecução penal no mundo ela já tem mais de 20 anos começa principalmente na Inglaterra em 1994 e depois vai para os Estados Unidos então eles têm digamos assim esses dois países os bancos mais antigos e daí toda essa cultura que existe nesses países sobre a utilização dessa espécie de prova e atualmente nós temos em torno de 60 países que utilizam os bancos de perfis genéticos para fins criminais e o maior banco genético que existe hoje de perfis genéticos é o Banco da China por razões óbvias eles têm 68 milhões de perfis cadastrados é lógico que a gente tem iniciativas de países muito doidas por exemplo os Emirados Árabes queriam cadastrar a população inteira no Banco de Perfis Genéticos então a gente tem umas tentativas meio daquilo que a gente espera no Brasil o banco ele foi introduzido no nosso sistema por uma lei de 2012 a lei 12.654 e essa lei ela foi responsável por fazer alterações na lei 12.037 de 2009 que é a lei que trata da identificação criminal e também fez alterações na lei de execução penal quais foram as principais alterações para introduzir esses bancos primeira é a previsão da possibilidade de identificação criminal por meio do material genético coisa que não existia era o material fotográfico as impressões digitais aquela ideia do tocar o piano e não existia essa possibilidade então passou a existir também tivemos essa previsão bastante polêmica e que ainda está em discussão que é a previsão da possibilidade de extração compulsória ou seja obrigatória do material genético daqueles condenados por crimes hediondos e também daqueles condenados por crimes praticados mediante grave violência contra a pessoa então nesses casos é possível extrair o material genético mesmo sem autorização desde que o método seja indolor então você enfia lá o cotonete na boca do sujeito e tira o material genético esse é o método utilizado o método do suave essa lei também estabeleceu a criação a necessidade de criar esses bancos onde seriam armazenados os perfis genéticos fins de prova no processo penal esses bancos só poderiam ser acessados mediante ordem judicial e os dados neles contidos seriam dados vigilosos também os perfis genéticos que são inseridos nesse banco não poderiam e não podem revelar traços somáticos ou seja traços específicos daquela pessoa nem traços comportamentais apenas o gênero e também essa lei previu um prazo de exclusão desses perfis do banco que seria o prazo prescricional do crime então foram essas as mudanças introduzidas lógico que essa lei previu a criação dos bancos daquele jeito que ela sempre faz então cria aí e daí precisava regulamentar e aí veio o decreto que também não regulamentou muito que foi o decreto 7.950 de 2013 então esse decreto ele institui daí regulamentos o Banco Nacional de Perfis Genéticos e também a rede integrada desses bancos todos então a gente vai ter laboratórios estaduais que mandam para esses bancos a gente vai ter um compartilhamento das informações e também um compartilhamento das informações também com outros bancos internacionais então é possível um amplo compartilhamento desses perfis a partir desse decreto o nosso sistema ele utiliza o sistema CODIS que é o sistema norte-americano foi criado pelo FBI na década de 90 ele é um sistema bastante preciso se comparado ao da Inglaterra ele é um sistema que consegue verificar compatibilidade e fazer as comparações de DNA em questão de minutos então você pega o DNA da cena do crime joga para comparar com os DNAs cadastrados no banco ou da cena do crime com os DNAs encontrados em cenas de crimes que estão no banco essa combinação é bastante rápida é daquele jeito mesmo que a gente vê nos seriados e nos filmes bom e também se vê esse decreto a possibilidade da utilização dos bancos para encontrar pessoas desaparecidas se vê uma outra utilidade e é interessante é que existe a observação e no primeiro momento a gente acha estranho mas depois vamos trazer essa discussão que é a previsão de que quando você cadastra o DNA de parentes de pessoas desaparecidas para encontrar essas pessoas esse DNA só poderia esse perfil só poderia ser usado para encontrar pessoa desaparecida nada de ficar tentando encontrar com o DNA cadastrado para encontrar pessoas desaparecidas pelo menos é isso que se pretende e também prevê exclusão do perfil genético ao prazo prescricional do crime ou antes por meio de ordem judicial bom depois desse decreto a gente só vai ter o pacote anticrime nesse meio o banco ele cresceu e principalmente nesse ano de governo Bolsonaro o nosso ministro da justiça e segurança pública ele é um entusiasta dos bancos de perfis genéticos e ele fez com que esse banco crescesse então no início do ano de 2019 nós tínhamos 7 mil perfis cadastrados em novembro de 2019 já existiam 55 mil perfis cadastrados da população carcerária então é muita coisa um aumento estrondoso bom e o que trouxe o pacote anticrime para esse tipo de prova realmente repete a possibilidade ou existe a possibilidade da extração compulsória do material genético daqueles condenados por crimes hediondos ou crimes violentos só que trouxe aí uma mitigação que foi o que uma previsão de que esses condenados se eles se negarem a ceder o material eles incorrem em falta grave mas peraí não era compulsório se é compulsório tem que doar ou seja tem que dar o material genético nem que seja na força em tese o método é indolor mais ou menos você vai invadir a intimidade da pessoa mas aqui a gente tem a previsão que se eles se negam a ceder podem incorrer em falta grave então começa a se mitigar a compulsoriedade não é tão obrigatório assim lógico que vai ter uma consequência que é a falta grave que vai influenciar na progressão de regime nos benefícios da pena mas a gente tem a previsão de que não é tão compulsório assim também o pacote anticrime traz a previsão de que é necessário proteger esses dados nos bancos mas principalmente garantir a cadeia de custódia do material ocorrido e daí vem um tema importante que como o professor João falou está regulamentado no pacote anticrime que é essa proteção essa preservação da prova retirada da cena do crime ou no caso retirada do condenado ou do suspeito porque os suspeitos também podem ser submetidos a exame a coleta do material genético desde que imprescindível para as investigações mas o suspeito ele não é não tem uma identificação compulsória então nós temos aí a necessidade de preservar a cadeia de custódia ou seja cuidar para que o material colhido seja um material examinado que nesse meio tempo tenha toda a documentação desse processo como foi colhido quem teve acesso a esse material pelo meio de preenchimento de formulários como eu falei até o tamanho do saquinho está previsto como vai ter que fazer até chegar no laboratório como é que vai examinar quem vai ter acesso eu falei assim isso é lindo no papel na bagunça da polícia civil não sei como isso vai funcionar mas a ideia é que seja preservada também cadeia de custódia em relação ao perfil genético e também temos a previsão e aí sim a mudança de exclusão imediata dos perfis das pessoas absolvidas então se o suspeito é submetido a coleta de material lógico que o suspeito não é compulsória mas se o juiz determinou a coleta do material e ele for absolvido imediatamente é retirado do banco porém aumentou o prazo de conservação daqueles que forem condenados então nesse caso era o prazo prescricional do crime agora passa a ser de 20 anos após o cumprimento da pena a extinção da pena então muitos vão dizer assim é bastante tempo mas se a gente for comparar com outros países não é vou dizer pra vocês que não é por quê? se a gente for comparar por exemplo com os Estados Unidos o perfil vai ficar lá pra sempre porque eles tem a prisão perpétua então assim condenado vai ficar condenado a vida inteira e o perfil vai ficar no banco na Europa é interessante porque na Europa existe a disposição na Convenção de Direitos Humanos que estabelece que o tempo de permanência desses registros ou desse tipo de informação deve ser gradual de acordo com a gravidade do crime e aí você tem por exemplo na França no caso da França uma infração menor uma infração de menor potencial ofensivo o prazo é de 40 anos então se a gente pensar no Brasil não foi tanta coisa assim não foi tanta alteração e mesmo na Europa a gente vai ter países que tem a prisão perpétua ainda a gente tem a Inglaterra Holanda Itália Hungria Irlanda são países que tem a prisão perpétua e obviamente esse DNA vai ficar lá esse registro então eu diria para vocês que o Brasil não é um dos piores mundos em relação a esse prazo e é interessante porque no Brasil agora a gente já fez a previsão de que tem que existir a exclusão quando a pessoa é absolvida mas por exemplo na Inglaterra não existia essa previsão até bem pouco tempo atrás por quê? na Inglaterra primeiro a pessoa pode ser presa ou seja presa e levada a uma delegacia por motivos muito pequenos por exemplo até tem alguns exemplos na literatura da pessoa que do menino que roubou uma carta de Pokémon do colega e foi preso e levado para a delegacia porque eles a maioridade penal deles é diferenciada e também a senhora que não devolveu a bola que caiu no terreno dela para as crianças e vai presa lógico que essas pessoas elas vão até a delegacia mas elas não as acusações acabam não persistindo evidente isso acaba sendo esquecido faz um acordo se livra disso só que o registro delas ficava lá elas ficavam com o seu perfil genético cadastrado e ele não era mesmo que elas não tivessem acusação fossem absolvidos ficava lá e daí nós tivemos a provocação da corte europeia de direitos humanos isso foi a decisão é de 2008 foi um caso de dois ingleses na verdade era um menino o S e o Marper que era um adulto e eles pedem a exclusão do perfil genético deles do banco porque as acusações não foram adiante então eles entram contra o Reino Unido e aí começa a discussão e a corte europeia de direitos humanos decide que realmente manter perfis genéticos de pessoas cadastrados para fins criminais de pessoas que foram absolvidas ou tiveram as acusações retiradas é uma invasão da privacidade uma invasão da intimidade então a gente tem a mudança do posicionamento depois da mudança da lei inglesa agora que vai ficar depois do Brexit daí é outra outra questão mas aí nós percebemos que nesse aspecto a nossa legislação não é tão retrógrada quanto para a maioria possa parecer bom e agora eu vou falar um pouco das violações condicionais acho que a a violação condicional mais conhecida é aquela que está em discussão no Supremo que é que diz respeito a extração compulsória do material genético de condenados por crimes hediondos ou crimes violentos a alegação é de que esse tipo de de prova ou esse tipo de extração compulsória ela acaba violando o direito de não se autoincriminar se o Estado faz uma acusação ele tem que provar e cheia o seu direito constitucional de não contribuir ou seja não produzir provas contra si mesmo isso está na Constituição no artigo 5º inciso 57 então você teria esse direito e isso foi foi parar no STF por meio de um recurso extraordinário que ganhou repercussão geral e aí o STF passou a fazer audiências públicas sobre esse tema para subsidiar aí a sua decisão e como eu disse para vocês existiu agora uma mudança que foi a previsão de que aquele condenado que não quiser ceder o seu material genético incorre em falta grave então isso indica também uma mitigação da compulsoriedade e creio que vai afetar a discussão no STF eu acho que isso vai vir agora nas próximas audiências públicas outra questão que também sou citada quanto às violações constitucionais diz respeito à violação da presunção de inocência porque quando você tem a prova genética ela como fruto de um conhecimento científico ela é testável como se ninguém pudesse questioná-la e daí ela ganha um valor maior do que as outras e daí lógico se você pega o material genético da cena do crime compara com o banco e tem o match ou seja se você tem uma coincidência foi aquela pessoa foi ela você não vai mais investigar nada é aquela única hipótese investigativa mas a gente tem que pensar em vários problemas que eu vou falar inclusive quando eu falar da eficácia desses bancos em vários problemas um deles é o fato de que essa pessoa ela pode ter deixado o DNA na cena do crime antes da prática do crime em outro momento o DNA persiste ali então ou ainda que no Brasil não é difícil eles fazem isso com droga porque não com material genético implantar o material genético na cena do crime aí você vai fazer a comparação e vai ter o match então nesses casos a gente percebe que existe aí um corte de outras possibilidades investigativas e gera obviamente uma violação da presunção de inocência se der o match a pessoa passa a ser tratada como culpada então esse também é um dos problemas e lógico a gente não pode negar que esses bancos eles são extremamente seletivos se a gente pensar no nosso banco ele vai ter o perfil ou a maioria dos perfis lá cadastrados são perfis de condenados por crimes hediondos e violentos então ele já selecionou uma parte da população que está lá cadastrada e se der o match já foi com certeza foi ele porque se ele já praticou um crime já foi condenado porque a gente vai procurar outras hipóteses então mais uma vez você tem a violação da presunção de inocência e lógico a gente pode questionar sim a permanência desses dados por muito tempo porque são 20 anos após o término da pena mas se a gente pensar na reincidência como é que funciona 5 anos após o término da pena então a reincidência não vai estabelecer ou seja depois desse prazo não vai existir antecedentes no sentido da reincidência no sentido de você estabelecer um desabono ao indivíduo mas se ele tiver cadastrado no banco depois de 20 anos vai estar lá e esse tipo de antecedente vai estar registrado lá então isso complica bastante a situação bom além dos dilemas éticos por enquanto a gente imagina que esses bancos vão ficar no domínio estatal vai ser ter parcimônia só com autorização judicial só quem tem o perfil cadastrado tudo vai ter registrado mas nós vivemos tempos estranhos e sei lá quem pode ter acesso a esse banco sei lá o que vai ter com essa informação sei lá o que vai ser amanhã por enquanto está tudo controlado quem tem acesso só quem tem o perfil lá quem for autorizado pelo juiz não pode sair por aí divulgando esses dados não pode mas a gente sabe que a questão tecnológica também é frágil e acessar esses dados significa saber conhecer o perfil genético de pessoas que praticaram crimes e aí começa o processo de execração social bom quanto eficácia eu vou dizer para vocês que os exames eles são falíveis ao contrário do que muitos acham eles têm várias possibilidades de falha além disso não existe uma comprovação direta do aumento de bancos e da resolução de crimes ao contrário a taxa ela se mantém no sentido de que quanto mais se aumenta o banco continua a mesma taxa de resolução de crimes e o custo gente porque o custo desses bancos é uma coisa impressionante você tem que primeiro você tem que coletar todo o material os exames são caros e aí você tem que preservar a amostra porque não é assim coletei material decodifiquei agora jogo fora não porque alguém pode pedir a checagem e a nossa legislação não previu o descarto a legislação inglesa prevê é seis meses descarta a amostra fica só o perfil registrado então tem que ficar tudo guardado sabe Deus onde porque daqui a pouco a gente não vai ter lugar para guardar tudo isso então tem que manter a guarda das amostras tem que manter a cadeia de custódia da prova tem que manter todo o sistema funcionando e a prova de qualquer tipo de invasão isso não é barato custo é muito alto e a gente tem outras alternativas que eu vou mencionar então esse seria um dos problemas mas a gente tem também a falibilidade não sei se vocês sabem mas o material sequenciado é um material mínimo você retira o material genético e daí você sequencia uma parte do DNA não é todo o DNA a gente não faz o genoma a gente faz uma partezinha e codifica isso essa partezinha ela não permite você como eu falei também chegar a passos específicos da pessoa nada disso não é assim então é uma parte pequena só que por exemplo na Inglaterra não é o nosso sistema mas no sistema inglês a parte codificada é ainda menor quando você joga no sistema para comparar você então tirou da cena do crime aquele material genético codificou aquela partezinha joga no sistema para fazer comparação com o banco você percebe que pode existir matches duplicados porque a parte decodificada ela é tão pequena que ela não é individual mais de uma pessoa pode ter aquele sequenciamento então imagine o rolo que isso dá o nosso sistema é o codes então é um sistema um pouquinho melhor mas a gente não evita por exemplo que existam falsos matches em relação ao material degradado nem sempre o material retirado da cena do crime é um material íntegro ele pode estar degradado pelo calor pela luz e daí um material degradado quando analisado pode provocar um falso match e aí imagine se esse match ele é um match falso se uma coincidência falsa aí você acaba com a vida de alguém porque aquela pessoa não conseguir provar que não foi ela complica muito então é sim um sistema falho ele não é 100% garantido eu vou dizer para vocês qual é a maior utilidade que eu vejo que realmente tem eficácia nesse sistema primeiro quando você tem um suspeito a prova genética em si quando você tem um suspeito aí você retira o material desse suspeito e compara com o material da cena do crime aí é melhorzinho porque daí você tem um suspeito para você chegar nesse suspeito você tem que ter mais provas não é só aquela prova então você vai ter mais provas a coisa fica um pouco melhor outro uso útil desses bancos e que realmente funciona é quando você compara os vestígios deixados em cenas de crime então o banco serve para isso você cadastra lá o vestígio deixado em cenas de crime daí você faz a comparação e muitas vezes aparece o mesmo DNA em várias cenas é assim que você localiza quem os serial killers principalmente os criminosos sexuais porque eles normalmente eles não param num crime só então você tem a possibilidade de identificação ou seja de que todos aqueles crimes foram praticados pela mesma pessoa eu diria que isso é muito útil e na Inglaterra eles chamam de cold hits então você descobre crimes do passado vai atrás de crimes do passado e percebe que a pessoa praticou inúmeros crimes para isso é útil mas quando você começa a comparar o DNA deixado na cena do crime com o DNA deixado na cena do crime com o banco de perfis genéticos para buscar uma comparação vestígio indivíduo cadastrado aí as coisas complicam complicam bastante por quê? qual é a expectativa que a gente tem em relação a esses bancos? que crime a gente acha que vai ser resolvido por esses bancos? crimes violentos crimes sexuais é isso que a gente imagina essa é a propaganda que a gente ouve por aí e é isso que aparece mas são esses crimes realmente que tem a contribuição dos bancos de perfis genéticos para a resolução? na maioria dos países a contribuição vem para os crimes patrimoniais não para os crimes violentos ou sexuais nos crimes sexuais como eu disse vem a contribuição para a comparação de vestígios mas quando eu quero comparar o vestígio com os indivíduos cadastrados a contribuição ela não é esperada isso é bem interessante por exemplo eu vou trazer tem várias pesquisas aqui que eu fiz mas eu vou trazer a nossa aqui que eu acho que pode ajudar no nosso banco de perfis genéticos você tem 1418 coincidências confirmadas então 1418 métodos desses 1418 métodos 1184 coincidências são entre vestígios aquilo que eu falei porque você vê que o vestígio de uma cena é compatível com o vestígio de outra cena desses 1418 só 234 métodos entre o vestígio e o indivíduo cadastrado né então vejam que as taxas são mínimas e daí o auxílio na investigação ou seja esses 1418 métodos eles só auxiliaram 1060 investigações as outras essa prova poderia ter sido plenamente descartada e olha que a gente não está aqui analisando se isso se tornou uma condenação ou foi usado para condenação a gente está usando um critério bastante básico daí nós temos os seguintes índices também 62% das coincidências que envolvem vestígios que eu falei vestígio encontrado sendo crime vestígio cadastrado são de crimes sexuais e só 34% de crimes contra o patrimônio né quando eu falo de vestígios encontrados e indivíduos cadastrados eu tenho 54% dos MECs são de crimes contra o patrimônio então a gente percebe que existe aí né uma visão equivocada dos bancos eles estão estudando em crimes contra o patrimônio e talvez a gente devesse focar nisso né e não né nos crimes violentos a Austrália também tem índices parecidos ou seja de contribuição muito mais para crimes contra o patrimônio e uma pesquisa que eu achei interessante também que foi a pesquisa relativa aos efeitos dissuasórios do banco ou seja em que proporção os bancos impedem as pessoas de praticar crimes aí tem uma pesquisa né do departamento de foi feita no departamento de correções da Flórida entre 96 e 2004 e daí se percebe o que que os bancos né ou a existência dos bancos que são implantados exatamente nesse período a existência dos bancos poderiam ter promovido uma redução de 2 a 3% de reincidência em crimes como roubo e furto já no que se refere aos outros crimes a existência dos bancos não promoveram redução nenhuma ao contrário se verificou um aumento de 20 a 30% de reincidência não que os bancos tenham levado a reincidência mas ou seja eles não ajudaram em nada então os bancos também não tem um efeito dissuasório né é comprovado a gente tem vários problemas e como eu disse no começo a Inglaterra desde a sua implantação ela mantém né um índice que não se altera e um mesmo índice de utilização ou seja de contribuição dos bancos de perfis genéticos para o resultado do processo para a condenação então 0,3% dos casos que são ajudados pelo banco de perfis genéticos a serem resolvidos chegam a uma conclusão durante todos esses anos há mais de 20 anos é o mesmo índice e os bancos aumentaram né imagine um banco inglês o quanto não tem de tanto tempo né como eles aumentam e como eu falei né quanto mais aumenta mais possibilidade de erro né porque se você pega um DNA degradado ele vai conseguir mais matches porque o banco é enorme ou no sistema inglês que existem os falsos matches ainda mais então não existe uma prova de que o aumento do banco vai ajudar na resolução de crimes mas a gente vê muita propaganda né tem vários casos que são relatados pela imprensa e um deles é um caso conhecido aqui que foi o caso da mala né o caso da Raquel Genofre aquela menina que foi encontrada numa mala na rua do Ferroviário ninguém sabia como ela tinha ido para lá né morta e daí ninguém encontrava e fim os anos de investigação e aí conseguiram né compatibilizar o DNA encontrado na vítima na Raquel com o do banco de perfis genéticos e acharam então né o o assassino o homicida da Raquel mas assim são essas notícias espalhafatosas o que prova mesmo de que isso de que essa de que esse esse banco é eficaz na resolução de crimes não se tem e o custo como eu disse é muito alto e algumas questões que a gente nem chegou lá né ou seja a gente nem chegou a discutir aqui já para encerrar só vou jogar para vocês e que vocês né pensem sobre isso né eu venho discutindo isso com a Deise aí nas férias que é a possibilidade já existia outros países mas os Estados Unidos é isso cresce e ganha uma proporção absurda assim no sentido de que ninguém tinha pensado que poderia ser feito que é a comparação do DNA encontrado na cena do crime com o DNA de parentes que estão cadastrados em bancos de perfis genéticos privados você rastreia os parentes do sujeito faz árvore genealógica e chega nele né teve um caso paradigmático nos Estados Unidos que foi resolvido em 2018 depois desse caso alguns casos esse é um caso bem interessante inclusive tem uma série na investigação discovery sobre esse caso que lá não havia sido resolvido e a resolução vem em 2018 então quem tiver curiosidade é o caso The Golden State então é um caso ocorrido na Califórnia um sujeito que era um serial killer na década de 80 e 90 ele fez várias vítimas ele roubava também então ele tinha um modo próprio de matar ele entrava nas casas amarrava as pessoas daí ele separava as pessoas que estavam na casa ele pegava uma dessas pessoas levava para um outro cômodo e dizia para ele colocava pratos em cima da outra pessoa e dizia se isso quebrar eu mato a fulana ele ia para outro cômodo estuprava a fulana e depois matava todo mundo era assim que ele fazia e roubava e ele assim apavorou na Califórnia na década de 80 e 90 e ninguém sabia ele era muito escorregadio fizeram várias investigações o estado gastou uma fortuna quanto que eles falaram que gastaram aqui que até tinha anotado para mim pareceu acho que eu tirei aqui é um valor absurdo nessa investigação mas eles chegaram à conclusão que como tinha uma cena de crime na época na década de 80 ainda não tinha o exame de DNA mas eles tinham conservado lá o material e conseguiram extrair o material genético do criminoso da cena do crime mas eles jogavam no banco e não dava nada jogavam no banco e não dava nada o que eles resolveram fazer então vamos procurar os parentes para ver se a gente acha daí eles foram atrás daqueles bancos privados que americano tem mania de fazer aquelas árvores genealógicas vou descobrir meus parentes sabe Deus onde essa maior furada da vida o que você quer descobrir parentes está lá quieto eu sempre falo aquela coisa do facebook encontrar os parentes eu não tenho parentes nenhum estou bem do jeito que eu estou e é aquelas coisas americanas e vamos ver quanto por cento eu tenho de irlandês quanto por cento eu tenho é aquelas coisas o sujeito faz a árvore genealógica dele deixa o perfilzinho dele lá daí a polícia perde uma ordem judicial o poder judiciário dar uma ordem judicial para entrar nesses bancos e buscar o match parcial para buscar os parentes do sujeito daí eles identificaram de 10 a 12 parentes e daí foram investigando e chegaram né sujeito que era um ex-policial né o nome dele é cadê de Ângelo ele era um ex-policial e enfim Joseph James de Ângelo chegaram nesse sujeito lógico que boa parte dos crimes já estava prescrita mas eles conseguiram acusá-lo de 3 homicídios e 3 sequestros né então esse foi um caso que abriu espaço para ir buscar os parentes do sujeito nos bancos privados é algo que a gente nem pensou ainda porque aqui diz né as pessoas o DNA cadastrado para encontrar pessoas desaparecidas só pode servir para isso mas assim né é só ter alguém ter uma ideia brilhante e daí você começa a rastrear as pessoas né e daí chega ao indivíduo por meio dos parentes e depois desse caso teve algumas outras situações então outros países já tinham até a possibilidade de você rastrear os parentes no próprio banco de perfis genéticos né então você fazia combinação parcial daqueles que estavam cadastrados mas aqui a gente entra num banco privado e vem toda a discussão sobre autorização em princípio as pessoas né não autorizaram esse compartilhamento mas uma ordem judicial passa por cima de tudo isso então essa é uma questão que a gente nem chegou nem raciocinou sobre isso ainda nem pensou que está batendo na nossa porta é para encerrar o que eu diria para vocês o que é mais barato mais eficaz e que a gente devia ter feito há muito tempo e que foi criado pelo pacote anticrime que é o banco de dados biométricos e impressões digitais é muito menos invasivo e aliás é isso que fala a corte europeia de direitos humanos é muito menos invasivo você tirar impressão digital todo mundo tem sua impressão digital mostrada você não faz um documento de identidade sem isso também podem cadastrar a íris os dados biométricos isso não é invasivo de certa maneira muito menos do que você arrancar o material genético de uma pessoa e não revela traços somáticos íris não revela traços somáticos a impressão digital não revela nada revela que a impressão digital deixada na cena do crime é compatível com a impressão digital do fulaninho que está cadastrado e além do que é uma prova que a gente tem muito mais desconfiança o fato da pessoa ter deixado a digital na cena do crime não necessariamente foi ela porque a digital é uma coisa que você deixa em qualquer lugar qualquer lugar então assim é muito menos invasivo você e muito essa prova é muito mais questionável você vai dizer assim não fui lá tinha uma impressão digital ninguém vai achar que realmente foi você vai ter que ter outras provas então eu acredito que essa seja a melhor saída e seja a melhor do pacote fazer um banco de impressões digitais porque isso é uma necessidade já há bastante tempo de dados biométricos uma coisa uniformizada porque isso falta no Brasil então às vezes você acha impressão digital não pode fazer nada com ela porque não não tem um banco amplo de impressões digitais então eu acredito que seja algo menos custoso mais eficaz menos invasivo e que viola muito menos a presunção de inocência então acho que essa seria a nossa saída então a gente também iria ao encontro da diretiva da corte do parlamento europeu e do conselho da união europeia da corte europeia de direitos humanos que trabalham com essa perspectiva lógico que a gente tinha mais para falar mas acho que isso é suficiente para vocês terem uma ideia do tema das mudanças e das questões que ele pode trazer e também assistir lá os seriados já com outro olhar achando que aquilo pode ter algum erro algum problema e que nada daquilo é tão infalível assim então isso mais uma vez apresento todas e todos como o João falou eu procurei trazer as mulheres para esse evento então eu procurei ao máximo fazer com que as mesas estivessem olha só tem uma mesa evidentemente masculina mas a gente tem já com duas mulheres então eu fiz questão disso porque acho que é importante que as mulheres entrem nessa área participem dos eventos trabalhem com esses temas porque é muito difícil não é fácil eu vou abrir para perguntas se alguém tiver alguma pergunta pode fazer alguém tem alguma pergunta? nada? os meus alunos vão fazer na sala lógico quando estiver dando aula para me incomodar então mas faço parte nada gente? então amanhã a gente recomeça às nove horas o tema de amanhã é sobre juiz das garantias que é o tema do momento sistema acusatório também vamos falar sobre agentes infiltrados e a famosa colaboração premiada obrigada a gente agradeço Obrigado.